Conta, por favor. Bom, eu fiz um creme de alho, um purê de picles de folha de cenoura, um jus da carne, né, com um pouquinho de açafrão, com esse shimeji que eu puxei junto. Enoque. Enoque. E a carne eu fiz ela, coloquei o azeite, caramelizei ela bem, rodando a carne, porque eu queria pegar a caramelização inteira da carne. E é isso, Chef. Espero que goste. Picles de cenoura, da folha da cenoura. Tudo bom, Chef? Tudo de você? Tranquilo. Tranquilo? Não, parece, né? Tá querendo me enganar, é? Não. Vai, moleque! Tá palpitando o coraçãozinho aí? Como não, né? Agora todos estão. Todos. Tão se batendo um pênalti agora, senhor. O dele e o de todo mundo aqui dentro. É um pênalti batendo agora, né, Chef? Como não? Acho é o coração. Uma carne maturada é uma carne que tem uma maior concentração de sabor e, geralmente, também, a gordura também fica mais presente. Não porque concentra gordura, mas porque evapora água, né? Exatamente. Durante a maturação, então a gordura está mais presente. Aí você usou gordura para cozinhar ela, né? Sim. Você usou azeite e manteiga. Exato. E banhou, banhou, banhou na manteiga. Então a carne ficou... Incrivelmente deliciosa, certo? Porque você pega uma carne, você coloca uma gordura com manteiga em cima, não tem como não ficar boa pra caramba, né? Aí você fez um... Creme de óleo. Sim, que está bom, mas esse purê de picles de folha de cenoura, esse purê de picles de folha de cenoura foi o que transformou o teu prato em uma carne grelhada apenas a um prato de alta gastronomia. Teu prato está muito bom. Obrigado, chefe. Está muito bom. Marcelo? Sim, chefe. O meu doutor ficaria chateado de olhar como eu trouxe a cenoura linda e a cenoura sumiu. Só tem a... A folha. A folha. Mas foi uma grande sacada. Uma grande sacada, nunca pensaria nisso. Equilibrou bem essa acidez com o alho ali pra dar uma complementada, com a gordura da carne, tem uma mão boa, se tempera bem. Fez um bom trabalho, Marcelo. Obrigado. Bom? Obrigado mesmo. Licença. Vou até comer mais um pedaço.